Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Piu Pocaflex. Aproveita que esse vídeo do ano início já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou. Na descrição desse vídeo tem os links para os canais parceiros do Piu Pocaflex, deem uma conferida lá. Lembrando que o canal do Wesley está novo, chama Wes Ever, deem uma passadinha lá, ele está fazendo uma série de joguinho de zumbi chamado The Walking Zombies 2, muito maneira a série. Eu acompanho, estou sempre comentando os vídeos dele e estou adorando. Eu resolvi fazer um vídeo agora, eu ia farmar, mas eu pensei assim, não vou gravar o vídeo, gravo, não gravo, gravo, não gravo, eu decidi gravar o vídeo. Quem mais olha, joga olhando o mini mapa e confunde o mercenário com o algum bicho? Olha, ele ia conseguir um projeto. Confunde um mercenário com algum bicho? Alguma rena? Toda vez que o mercenário está no mapa, eu confundo ele com uma rena. Batata, ele está no mapa, eu confundo ele com uma rena. Eu vou aproveitar que eu resolvi fazer o vídeo e fazer algumas observações sobre o jogo. O jogo, ele está em um caminho bom, está em um caminho muito bom, porém, ele ainda está em um caminho de desenvolvimento que ainda não podemos dizer assim, o jogo está perfeito. Olha, outro, outro projeto. Vamos usar isso daqui? 280, eu preciso de 500 ou 600? Deixa eu ver aqui. De quantas que eu preciso? 520 para a mochila tática. É o jogo que ele está caminhando bem, parece que ele tem um futuro muito promissor, porém, é um jogo que às vezes ele tenta melhorar uma coisa e piora em outra e eu volto a reclamar da questão de não poder plantar mais. Quando a gente planta, a gente pode comer a leguminosa sem precisar lavar. E agora eu sem precisar lavar ou cozinhar, né? E agora eu sempre estou tendo que cozinhar. Olha, eu subi de nível. muito bom, vamos ver o que aumentou aqui. Ah, agora eu posso fazer uma planta em vaso. Eita reina zumbi, você não deixa nem eu apreciar minha plantinha em vaso. Que maldade, hein? Sim, eu acho que podia melhorar nessa questão do... da comida, principalmente. Porque ter que cozinhar a comida sempre e só ganhar uma vez a comida. Vou jogar essa parreira fora porque eu não preciso de parreira. Deixa eu dividir aqui. Pronto. Não preciso de parreira. Eu acho até que eu não vou nem pegar esse chifre aqui de reina, não. Tô pensando se eu levo ou não. Tô precisando de parreira de zumbi, mas parece que agora eles estão dropando bem pouco. Bom, agora que eu falo nesse momento que eu tô jogando, tá? Mas em comparação ao o que era antes das atualizações, os zumbis que ficam nessa área aqui, eu vou jogar esse chifre fora mesmo. Em comparação com os zumbis que ficam nessa área aqui mesmo, tá dropando bastante por agora itens. Esse chat mundo, eu nunca conversei no chat mundo. Nunca conversei, nunca tive a qualidade de conversar. Só vejo a galerinha que não é brasileira, um ou outro brasileiro que eu vejo no chat mundo. Acaba que eu não vi necessidade de sair conversando no chat mundo. Será que eu liberei algum projeto por aqui? Não, né? Não, preciso de projeto para desbloquear. Próximo nível que eu vou liberar alguma coisa é no nível 30, pelo que eu tô vendo aqui. É um servo migratório, peraí, eu quero um servo migratório. Deixa eu matar esse zumbi manco aqui. Servo migratório, ele aparece por aqui, não é? Vamos tentar matar um servo migratório. Vamos tentar matar o servo migratório. Mata o servo migratório. Mata! Vamos esperar a próxima leva de servos migratórios. Vamos ver. Mata o servo migratório. Mata o servo migratório. Vamos lá. Vamos ver se tem mais leva. Acho que tem mais não. Bem que agora a gente pode até abaixar tranquilamente aqui porque não... A gente não vai perder a visão do mapa. O que é isso aqui? A mochila tá cheia, mas eu achei que eu tava com um paninho desse. Vamos aproveitar que esse termo tá acabando, vou apagar isso daqui e aí eu pego o paninho do zumbi. Que é muito útil esse paninho do zumbi. Deixa eu ver o que que você tem coleguinha. Eu vou deixar esses remédios aí. Tenho bastante em casa ainda, não utilizei ainda, não descobri pra que que serve eles. Então vou deixar eles por aí, por enquanto. Eu tô com as madeirinhas aqui tudo cheia. Olha pra você ver, nesse tempo todo que eu tô farramando aqui, eu consegui um milho só. Dois agora, né? Dois milhos só. O que é muito ruim, porque agora eu vou comer o quê? Tipo, eu vou pra um lugar pra curar, só que aí eu preciso de item de cura, porém a comida não tá servindo como item de cura. Vamos coletar aqui esse milho. Então assim, tá bem complicado essa questão da alimentação nesse jogo. Eu tô achando que tá muito ruim. Deixa eu pegar os paninhos de zumbi. Porque eles estão dropando bastante tampinha, né? Bastante tampinha mesmo. Hoje parece que não tem ninguém morto ali, né? Eu achei que poderia ter alguém morto. Pra que eu pudesse roubar os itens. Eu geralmente tô dando sorte com essa questão de roubar item. Porque o povo morre e eu tô levando tudo pra mim. Esse zumbi mafioso me viu não sei como. Essa fita aqui, ela não tá tão difícil assim de conseguir. Não tá impossível. Tem dois zumbis mortos que não foi eu que peguei, que não foi eu que matei. Opa, esse aqui eu quero. Vou pegar isso daqui. Vamos usar isso daqui, muito bom. Eu apaguei a parreira, gente. Não é porque eu sou sem noção não, tá? É porque eu tenho muita parreira em casa mesmo. E eu sinto que eu não preciso de parreira. Vamos ver aqui. Eu tô querendo zumbis. Deixa eu ver. Eu tô querendo zumbis pra eu poder pegar mais paninhos de zumbi. Bom, consegui só dois. Felizmente. Vou botar essa reina zumbi pra ver se eu consigo alguma coisa. Zumbis vão invadir. Eu quero que eles invadam mesmo. Eu quero matar os zumbis. Pra eu pegar os paninhos. Deixa eu matar os zumbis aqui. Só esses dois? Triste. Quero mais zumbis. Vem os zumbis. Se bem que eu esqueci que eu tô sem item de cura, né? Vou ter que voltar nessa floresta aqui mais vezes. Agora deixa eu pegar aqui. Paninho. Paninho. Se tivesse só eu aqui, eu ia lá encarar os outros zumbis. Mas quando tem mais gente, eu vou apanhar primeiro as coisas desses zumbis aqui. E aí eu venho aqui encarar os outros. Os zumbis noturnos, eles são melhores para dropar as coisas do que os zumbis mancos e etc. Vamos matar esses zumbis todos aqui. Minha arma já tá precisando de um conserto. Espero que essa pessoa não venha roubar os meus... Os meus zumbis. Eu matei sozinha, então eu não venho roubar os meus zumbis. Um paninho de zumbi. Vamos ver quanto que eu consegui. Acho que eu tinha dois antes de sair matando esses zumbis nada todo, né? Cinco. Tá difícil. Tá difícil. Bem difícil. Bem difícil. Galera, eu... Eu... Acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Bom, porque eu queria mostrar para vocês que... Olha, eu consegui um pelo. Esse aqui é muito bom. Eu queria mostrar para vocês que... Só para ter um papo mesmo e... Zoar com o mercenário. Porque toda vez que ele aparece no mapa, ele parece que é a rena. Aí eu vou abaixo para não espantar a rena. Na hora que eu chego para matar, é o quê? É o mercenário. Não dá para matar o mercenário. Aí é muito ruim. Eu queria passar de nível em vídeo com vocês também. Como eu passei aqui. Eu estava no nível 27. Passei para o nível 28. Beleza? Então curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos e comenta aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Eu encontro vocês amanhã nesse mesmo horário. Nesse mesmo canal. Fui!